e realizado como exercício para disciplina processos alternativos de animação. A técnica utilizada foi o Pixilation, animação de pessoas e objetos. Nesse curta, sapatos perseguem um homem até que ele os calce. O que acontece a partir daí, você vai saber agora nessa divertida história de Joá. Bota aqui no meu pézinho. O que acontece? 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 O que acontece?